Ai gente, acabou o gás! Me ajuda aí, Fogás! Oi Vivi, tudo bem? Eu posso instalar pra você, mas eu vou lhe ensinar como fazer. Primeiro veja se todos os botões dos queimadores do fogão estão desligados. Não faça a instalação do gás perto de uma vela acesa. Se você for fumante, nunca troque o gás com cigarro na boca. Feche o registro do gás. Coloque as duas botizas, a cheia e a vazia, lado a lado. Retire o lacre do botijão cheio apenas com as mãos. Não use nenhuma ferramenta pra isso, pois pode danificar a válvula. Retire o regulador do botijão vazio. Segure o bico do regulador na posição vertical e o encaixe na válvula do botijão cheio. Gire a borboleta do regulador para a direita até ficar firme. Na hora de rosquear a borboleta do regulador, você não pode usar nenhum tipo de ferramenta pra apertar, como um martelo, por exemplo. Isso pode quebrar o regulador. Então use somente as mãos. Quando você estiver fazendo esse movimento, mantenha o regulador na vertical. Agora você precisa ver se tem algum vazamento. Agora deixa eu ver se eu aprendi direitinho. Agora eu vou ver se eu aprendi direitinho realmente. Aprendi, gente. Ai, gente, eu consegui e nem é tão difícil, viu? Apesar das minhas unhas enormes, qualquer dúvida chama o Apogás. Tchau! Tchau! Tchau!